Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar pra você agora o que os astros têm pra falar através do seu signo, mensagem do dia. Quando você começar a aceitar a verdade de quem você é como ser divino, você encontrará automaticamente sentido. Gratidão por tudo, meu ser de luz! Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro, da Rádio Meio Norte, programa pediu, tocou o link na descrição, pessoal. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores. Rio, César, Maria Alves, Ica, Edilaine Fátima, Marinete Vieira, Ivete Pimenta. Para vocês, meus seres de luzes, aquele abraço. Denise Barreto e Camila Moraes, não esqueci de vocês. Vem comigo, Horóscopo do dia. Capricórnio, Horóscopo do dia, para o signo de Capricórnio. Evite acumular tarefas demais. Procure deixar para trás o que já não te faz sentido na sua vida. Vale redobrar o empenho, organização, profissionalismo. Vale também trocar as queixas por hábitos enriquecedores. Buscar informações, conhecimento e cultura sempre faz bem, Capricorniano. Assim pode se abrir para as infinitas possibilidades que a vida oferece. Se a lua segue em virgem, confronta a Netuno no período da manhã. Atenção, você pode promover o Mercúrio intenso, sintonizar-se com assuntos espirituais, filósofos e até elevar sua energia. Basta você querer, Capricorniano. Vem comigo agora, olha que delícia. Os asas avisa que é necessário cuidar da alimentação e da saúde no início deste 2021. O trabalho pode gerar bons resultados. As obrigações vão deixar para aquelas um pouco de lado. A vida amorosa estará em segundo plano hoje. Para você de Capricórnio, a cor é amarelo. E os números são 4, 8 e 67. E a compatibilidade amorosa é total com aquário, com gêmeos, com capricórnio e com virgem aquários, gêmeos, capricórnio e virgem. Eu já sei como anda a sua vida ultimamente. Você tem um relacionamento que não está do jeito que você quer. Tudo que você faz não adianta. E quando você acha que resolveu a vida, lhe joga um banho de água gelada. E seu delicioso presentinho de Deus some do nada. O seu crush nem fala porquê. Só pare e pense. Eu estou certo, não é mesmo? Minha linda e maravilhosa, hoje é o dia perfeito e sem defeito para você pegar o seu mapa astral e ler novamente. Para ver aonde está errando e como pode melhorar. Leia seu mapa astral com calma e descubra onde pode melhorar para sair dessa tua situação. Tá bom? Mas se você não tem seu mapa ainda, o que eu te falei fez sentido? A sua vida anda travada no amor ou na vida profissional? O seu chefe anda pegando demais no seu pé? Tipo, tudo que acontece é culpa sua. Enfim, os astros podem ajudar você a caminhar para frente e destravar a sua vida. Mas como? Faça seu mapa astral e descubra porque tudo que você sonha nunca se realiza. Se conhecendo melhor, saberá exatamente como agir, como as pessoas enxergam e o melhor, a cereja do bolo. Como destravar a sua vida amorosa e familiar. E profissional. Você merece ser feliz. Sim! Não há de isso. Meu WhatsApp está na descrição. Fale comigo. A promoção dura somente esse mês. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Eu vou interpretar o seu mapa astral. Tá bom? Fale comigo aqui na descrição. A promoção é só esse mês. R$24,90. O seu mapa astral interpretado. Se conheça melhor. Destrava a sua vida. Quem você ama, vai te amar também. Tá bom? Meu ser de luz. Se essa leitura que você viu até agora fez sentido, que você ouviu, você gostou. Ô meu ser de luz. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo. Eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo. Eu agradeço Deus na minha vida. Não coloque nada na sua mente que você não queira que vire realidade. Isso que você ouviu. Isso mesmo que você ouviu. Que seu dia seja igual à vontade de Deus. Deus perfeito, agradável e muito, muito bom. Não se esqueça, meu ser de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Que nunca falte amor na sua vida. Se o que você ouviu até agora, tocou o seu coração, fez sentido para você. Aqui a leitura é diferente. É com palavras positivas, é com otimismo, por seu dia ser único e especial. Curta esse vídeo, compartilha ele. E se inscreve no canal no botão vermelho, tá bom, meu ser de luz? Gratidão sempre! E aí Se inscreva no canal. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9 no YouTube e também no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri